E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de bate. Bom. E esses são os titulares do jogo de hoje. O time vai jogar no 4-3-3. Dois jogadores abertos, um em cada ponta. Veja aí o elenco para hoje. O time vai jogar no 4-5-1, mas promete um time ofensivo. Vamos ver. Caio Ribeiro. O que dá para esperar do time da casa nesse jogo? Thiago, eu sei que a gente ainda está na pré-temporada, mas a expectativa para ver o time em campo é enorme. Essa é a equipe a ser batida esse ano. Ele mexeu na bola. O jogo começou. Mandou direto. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. Valdívia. E vem aí tiro de meta. E vem aí tiro de meta. Eduardo Sacha. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. A bola saiu. Lateral marcado. Carlinhos. Ganso. Bateu. Pegou. Que defesa. Olha a chance. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Bola pela linha de fundo. Escanteio. Ganso. Ganso. Essa estava lá dentro. Caio Ribeiro do céu. Eu não acredito que o gol não saiu, Thiago. Agora o zagueiro salvou o time. Valdívia. Henderson. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Ele partiu um segundo antes do caminho. Acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o bandeira acertou. Henderson. Valdívia. O árbitro assinala tiro de meta. O árbitro assinala tiro de meta. Bruno Vieira. Bruno Vieira. Perderam a posse de bola. Jogou dentro da área. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. A bola é dele. Olha a bola na área. Bom corte ali no meio. Bruno. A zaga corta o passe. É uma ótima chance. O assistente confirmou lateral para o Inter. Disputa pela bola no corpo. E o outro time pega a bola. O time pega a bola. Carlinhos. Ganso. Rodrigo Caio. Bruno Vieira. Thiago Mendes. Vem São Paulo no ataque. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Carlinhos. Bruno Vieira. Bruno Vieira. Thiago Mendes. Vem São Paulo no ataque. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Heve. Cobrança de lateral. Mas é quase o escanteio dali. Ganso. Vai levando a bola. Defendeu o goleiro. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. O juizão mostrou amarelinho pra ele. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. O árbitro tava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Passe errado. Entregou a bola de graça. Ele se livrou da bola. Apresentaço pro adversário. Remesso lateral. Bola do Inter. Hernando. Olha a bola na área. Olha o gol. Bateu pro gol. Calibou a trave. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Olha a bola na área. Eduardo Sácha. Tem que lamentar aí muito esse erro, hein? Faltou frieza pra aguardar. Vai fazer falta. O deslocamento dele foi bom pra conseguir a finalização, Thiagão. Mas aí faltou um pouquinho de qualidade na finalização. Thiago Mendes. Bruno. Vamos ficar de olho nesse ataque. Ganso! A defesa saiu na hora certa Funcionou a linha burra, o impedimento está marcado Rodrigo Caio Maravilha de interceptação no meio Alex Faltou capricho, perderam a bola Thiago Mendes Presentaço para o adversário Alex O Inter traz a bola para o campo de ataque Anderson Mais um pouco, ia ser lateral, hein? Que vergonha Ganso Cruzou Ganhou de cabeça Ele se esticou todinho Mas mandou para fora Era um cabeceio difícil, Thiago Valeu pelo esforço A bola tirou tinta da trave E levou perigo Vamos rever Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Ganso Ganso E lá vem o cruzamento Absolutamente Absolutamente Nenhum problema Para o goleiro Alex Quatro minutos de acréscimo vem por aí E eles estão com pressa Já bateram o lateral E estão com garra Estão a fim de jogo E ele deu um murro na bola E tirou de lá Direto para o gol Vai por cima do gol Sem nenhum perigo Vamos dar moral para o goleiro Depois dessa defesa Vamos rever o lance, Caio E ele vai ganhar confiança Com esse lance, Thiagão Vai ficar ainda mais difícil Agora passar por ele Bruno Cruza logo Cruzamento feito Aí a defesa afastou o perigo Alex Thiago Mendes É o final de um primeiro tempo Com o placar em branco 0 a 0 Ficou um pouco abaixo Do que a gente espera dele No jogo, né Caio Não jogou muito bem Até agora não, Thiagão Precisa aparecer mais para o jogo E aí Ganso! Olha o desespero, ele já ia sair para comemorar e voltou. Olha a bola na área, olha o gol! Bateu para o gol, carimbou a trave! Ganso! Defesa mara! A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Não tem reclamação, está marcada a falta para o São Paulo. Ele tinha certeza que ia marcar um golaço, Caio, e olha o que aconteceu. Chute muito ruim de longe, Thiago, não passou nem perto. Usa o corpo para evitar o desarme. Ganso! O ataque do São Paulo vai chegando bem. Thiago Mendes. Carlinhos. Mandou direto e entrou! Gol! 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 Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Foi só no segundo tempo, mas o placar está inaugurado. Alex. Esse time do Inter roda bem a bola, a jogada vai saindo. O time toca a bola com paciência. Valdívia! Olhando pelo lado bom, a próxima finalização vai ser melhor do que essa, até porque piorar é impossível. É a sensação no rival do que esse. E a bola com a bola. Valdívia! E a bola com a bola! Arred Place. Boa troca de passes. Olha o cruzamento. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. Hum, se essa bola passa o perigo era enorme. Carlinhos. Bruno Vieira. Perderam a posse de bola. Tem espaço para o cruzamento. Jogou dentro da área. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Pela queixa do jogador tem toda a cara de uma distensão. Eduardo Sacha. Foi para o gol. O jogo está aberto. E o gol de empate cada vez mais maduro. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar o empate. Carlinhos. E o gol de empate cada vez mais maduro. Carlinhos. Carlinhos. Belíssimo jogo. Caiu a bola num... Defesa sensacional do goleiro. O Bandeirinha está dando escanteio. Rodrigo Gaio. E ela vai para fora. Que pena, Caião. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Bruno Vieira. Rodrigo Caio. Carlinhos. Virada de jogo. Gans. O passo. Vem jogar da boa. E daqui da cabine a gente vê que tem um jogador pronto para entrar em campo, Caio. Está ali, parado na lateral. Tiagão, só esperando o árbitro. Rodrigo Caio. Bruno Vieira. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. A defesa precisa urgentemente acertar esse posicionamento. Olha que boa chance. É caixa. Gol. Gol. Onde essa bola entrou. Muito bem batida. Vale a pena ver esse gol de novo por outro gol. Gol. Alex. Alex. Perderam a bola. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Boa defesa, sem rebote. A defesa parece desarrumada. É ele o goleiro. Thiago Mendes. O tempo vai ter o que é muito mais. O tempo vai ter a bola. É, eu ouviu. O treza parece desarrumada, desarrumada. É para o treza parece es ver com o treza. Desarrumada. H cima de todo o treza. O treza parece que es um treza. É, é, é. O treza parece que vai ter. Lance perigoso. Valdívia! Escanteio marcado. A torcida... Barulho... O time vai corresponder dentro de campo. Subiu de cabeça e passou a bola. Abriu bem o jogo. Linda arrancada. Bola para o gol. Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Bola para fora. Eduardo Sacha. Os companheiros chegaram ali para dar opção. E a bola saiu em tiro de meta. E a bola saiu. Bola saiu. Seoku. Bola a bola siu. Bola a bola. Para o golfe. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Foi um lance perigoso e vale a pena ver de novo. Olha aí na tela. Com um soco, tira de lá o goleiro. Ele estava marcado, mas conseguiu um bom domínio. Carlinhos. Bruno Vieira. Já tem companheira chegando para ajudar. Arriscou para o gol. Bola nas mãos do goleiro. Nenhum perigo. Cruzamento feito. Arriscou. Arriscou. A bola bate no travessão. Que perigo, hein? A zaga apareceu na hora certa. É, falta. Foi bem o árbitro. E o goleiro faz a defesa. E o goleiro faz a defesa. Carlinhos. Carlinhos. Ninguém vai dar combate Direto para o gol Finalização completamente torta Que coisa horrível Ganso A jogada pode ser boa Segura o goleiro Rodrigo Caio Eduardo Sacha Hernando Alex E está todo mundo mandando o goleiro subir para o escanteio Vamos ficar de olho Newton Defesa sensacional do goleiro A bola sai para o escanteio mais uma vez Opa, bateu forte demais O árbitro apita para encerrar o jogo 2 a 0 é o placar final Caio Ribeiro, qual é a nota desse time aí no Amistoso? Nota 10? Nota 10 eu não diria, Thiago Mas vencer o Amistoso foi muito importante para mostrar serviço para o treinador Que desempenho impecável dele hoje Jogou fácil demais Mais uma grande partida dele Fez dois e mostrou muita personalidade em campo Olha a bola na área Olha o gol Bateu para o gol Carimbou a trave Carlinhos Mandou direto E entrou Gol Que perigo Defesa sensacional do goleiro Rodrigo Caio Olha que boa chance É caixa Gol Gonçoe Boa! 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 Arriscou! A bola bate no travessão!